Black CDs Jaca Music Black CDs Grava aí, Red CDs O mais top de Fortaleza estourou pro mundo Olha eu dava duro no trampo, doze horas todo dia Mas no fim de semana, virava o rei da putaria Eu sou fã daquele cara Primeiro a arrastar o paredão na carrocinha Olha eu pedia uma vaquejada Foi ele que botou o abelido na nova Se for pra ficar velho tem que ser igual papai Raparigueiro, cachaceiro, bovaqueiro Curti na vida demais Se for pra ficar velho tem que ser igual papai Raparigueiro, cachaceiro, olha que bovaqueiro Curti na vida demais Se for pra ficar velho tem que ser igual papai Se for pra ficar velho tem que ser igual papai Raparigueiro, cachaceiro, bovaqueiro Curti na vida demais Se for pra ficar velho tem que ser igual papai Se for pra ficar velho tem que ser igual papai Raparigueiro, cachaceiro, bovaqueiro Curti na vida demais Se for pra ficar velho tem que ser igual papai E essa aqui vai especialmente O meu paizão, olha a Lúcio Rasgueira Olha aí o que é que forró de um homem Bota quente Joga o Lúcio aí, bora bezerrão Ah, o padrão Bota pra tocar no paredão Gimã de Palha nesse Alô meu parceiro Pedrão Paredão Malveira tá comigo Olha aí o que é que forró de um homem Capricha na São Paulo De São Xavier Esse é o Camilu de Chorozinho Bora, feijão, peró, baluete Olha que era uma sexta-feira Eu com umas na cabeça E na mente uma certeza E eu iria terminar Bom mensagem é covardia Pedir pra ela descer na porcaria Pra falar pessoalmente Eu não quero mais te amar Aí cê desce toda linda perfumada Pra me acabar Aí eu soube só pra gente começar Jaca Music Agora eu vou deixar o fim Ponto final Mas eu dei beijo Dei chupão Dei mordidinha A gente dormiu de coxinha Só não tem Ponto final Mas eu dei beijo Dei abraço Dei carinho Só não tem Ponto final Mas eu dei beijo Dei chupão Dei mordidinha A gente dormiu de coxinha Só não tem Black Cidês E era uma sexta-feira Eu com uma zá cabeça E na mente uma certeza Que eu ia terminar Ficou mensagem, é covardia Pedi pra ela descer na portaria Pra falar pessoalmente Que eu não quero mais te amar Aí Cidês toda linda, perfumada Pra me agradar Aí eu soube só pra gente conversar E era pra ser ponto final Mas eu dei beijo, dei abraço, dei carinho Só não dei tchau, ponto final Mas eu dei beijo, dei chupão, dei mordidinha A gente dormiu de conchinha Só não dei tchau, ponto final Mas eu dei beijo, dei abraço, dei carinho Só não dei tchau, ponto final Mas eu dei beijo, dei chupão, dei mordidinha Olha aí, repertório novo Fodição, chave, aí seu corral de homens Sucesso, cachorrão do brega Bora, meu parceiro Rodolfson Rapaziada, boa de que cheira no bem Black Cidês Black Cidês E só o mais levee, mais Johnny Dele E só o mais naviqueiros Regio, se deixou E só o mais levee, mais regio E só o mais naviqueiros E já comi, baby Tô pensando aqui Tô pensando aqui Para o meu parceiro, faz o que fez Alô, Fagner, filho Black CDs Olha aí o swing assim Tchau Jaca Music Tô pensando aqui Tô pensando aqui Juninho Pé esclavo no mundo Tô pensando aqui Bora pé da mix, alô, da CD Eu tô pensando aqui Black CDs Tô pensando aqui Vem cá Comi, baby Tô pensando aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Comi, baby E essa vai pro meu parceiro Nando Segundo Espírito de Jaguaretama Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor, que é todinho seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, me leva a loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, me leva a loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, que é todinho seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, que é todinho seu Esse amor me leva à loucura Me vai sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor me leva à loucura Me vai sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor é todinho seu Esse amor sempre lhe pertenceu Mas esse amor me leva à loucura Me vai sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor me leva à loucura Me vai sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Para, meu parceiro, perpeta no paredão Abração, meu parceiro, tamo junto Alô, Jorge Luiz de Manaus Alô, Felipe Cedês de Manaus Como for você, tocando nós Leque Cedês Leque Cedês É desse jeito que o povo lança É o Edson Chávez, seu porra de nome Para, meu patrão, Lourinho Clube Nogueira, Neto e Jaguara, tamo é jogo Leque Cedês Leque Cedês Ei, em nome de Agile Solar A empresa de energia solar mais gosta do Brasil Bora, meu patrão, Beri Alô, zona, seus acessórios, tamo junto, vai E você nem disse adeus pro meu coração Nem sequer ouviu, não me deu opção Pra machucar demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando Jaca Music Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online E você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer Leque Cedês Leque Cedês Bora, meu parceiro Renanzinho Em nome de Paredão Super Barbosa Alô, Pedrão Paredão Malveira é show Centro de beleza inês de Félix Olha que você nem disse adeus pro meu coração Nem sequer ouviu, não me deu opção Tá machucar demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online E você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade Meu patrão Rodolfo Som bora pra tocar no Paredão E que cheira no fim Tô sem você Eu te vendo online E você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer FJ Garagem Automotiva mais top de Fortaleza Bora Fabio Potência Meu parceiro Tio É desse jeito que eu vou dançar Se eu sou o Xavi É seu porró de nome A banda dos Black CDs Black CDs Estou na nós aí Black CDs Bora Didi do Paredão De nome de 10 Paletino De nome de